Olá pessoal, vamos fazer um vídeo aqui ensinando vocês a usar o WhatsApp, o mais popular WhatsApp, como todo mundo está falando aí. O WhatsApp é um aplicativo para smartphone que ele adiciona todos os seus contatos da agenda telefone que você conversa. Ele veio meio que para revolucionar. Tem gente que diz que até ele vai substituir o Facebook, porque você conversa com aqueles contatos que você tem mais intimidade que é da sua agenda. Aquele que nada impede de você adicionar alguém à sua agenda e está no WhatsApp. Então, eu vou mostrar essas três telas para vocês, que tem aqui conversas. Eu tenho esse botão aqui de contatos e no menu do seu celular, você pode abrir, que é essa imagem aqui, né? Esse menu que tem nova conversa, que vai vir para a lista de contatos e novo grupo. Você pode criar grupos, criar grupo de amigos, grupo da escola, grupo da faculdade. E quando você quiser entrar em um grupo, você tem que pedir para o administrador do grupo, né? Para entrar em certo grupo, certo? Então, é aqui nesse menu. O status, você muda... Onde você coloca a sua foto, deixa eu aumentar aqui. Aqui em status. Aqui, no mesmo menu. Certo? Enfim, aí tem aqui para você falar com uma pessoa, né? Na sua agenda, você só clica aqui e escolhe a pessoa na sua lista de contatos. É muito simples, muito intuitivo. Para você mandar foto, vídeo... Na conversa vai aparecer aqui um clipe, aquele clipe de anexo. Você pode mandar áudio também. E a pessoa precisa só de acesso à internet para receber as mensagens. Pode ser Wi-Fi ou, então, a internet 3G do celular. Que hoje todos os smartphones têm internet 3G. Então, pessoal, é isso. Funciona dessa forma o WhatsApp. E o que o pessoal fica apegado mesmo é aos grupos, né? Os grupos que rola muita coisa. Como é um grupo fechado, rola muita conversa íntima, enfim. E o pessoal se apega muito a esses grupos. Então, é isso aí. Dá um joinha aí no nosso canal. Obrigado.